Estamos mostrando alguns dias imagens de animais feridos, mortos, carbonizados no Pantanal, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Mas como está o socorro a esses animais? Para falar sobre esse desafio, a gente convidou alguém que está nesse tipo de missão e esteve no front. É a Raquel Facuri, diretora de comunicação e marketing da ONG Ampara Animal e Ampara Silvestre. Olá, Raquel. Bom dia. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pela oportunidade, por a gente conseguir expor a situação e para que as pessoas saibam como estão as coisas no Pantanal, o que a gente precisa e como a gente tem trabalhado desde os incêndios ali no Pantanal. Muito bem, Raquel. A gente sabe que você esteve ali, exatamente no local, vendo esses animais, socorrendo. Eu queria, inicialmente, que você contasse para a gente como é que vocês chegaram nos primeiros momentos, como é que foi esse início desse trabalho para resgatar os animais. Nós chegamos no Pantanal através da Eduarda, que tem uma pousada lá no Pantanal, ela se incomodando com a situação do local, vendo os animais morrendo, a vegetação sendo incendiada, as chamas que estavam em todos os lugares. Ela começou a acionar algumas pessoas, o governo, e ela não obteve sucesso. E ela acabou acionando algumas instituições, entre elas a Ampara. A Ampara, quando ela soube, ela já mandou o nosso veterinário responsável por animais silvestres para fazer o resgate de fauna. Por quê? Os bombeiros, eles não são treinados, eles não são especialistas em resgate de fauna, eles são especialistas em apagar o fogo. Então, quando foi questionado para os bombeiros o que eles estavam fazendo para resgatar a fauna, ele falou, gente, eu apago os incêndios. Então, não tinha uma pessoa com especialidade, né, que tivesse qualidade no trabalho, que entendesse o que estava fazendo para resgatar esses animais. Então, a gente mandou o Jorge, que está lá há quase um mês, criamos uma equipe com outro veterinário, o Felipe Coutinho, tem outra equipe também com a gente fazendo todo esse resgate. Então, a importância de estar com pessoas locais é que eles conhecem todos os cantos. Então, a gente consegue visualizar os animais, eles conseguem nos direcionar onde estão esses animais. Mas o que se vê no Pantanal hoje é uma névoa, uma nuvem, né, por conta do fogo que alastrou no local, animais incinerados em todo lugar. Então, a gente teve uma cena bem triste de animais andando sem saber para onde ir, porque queimou a vegetação. Muitos deles perderam filhotes, perderam a família, então não estão sabendo muito bem. Sabe quando estão perambulando nas estradas? Porque tem medo dos carros da estrada, mas ao mesmo tempo medo do fogo. Então, você vê algumas lagos lá, onde os jacarés estão tentando se proteger. Então, são vários jacarés no mesmo local, no mesmo rio. Então, está bem complicada a situação. É devastador. A gente, em 10 anos de instituição, a gente nunca viu algo tão alarmante, algo tão triste e chocante assim. Então, é algo que você não esquece, é algo que você vai levar para a sua vida, porque realmente as cenas são bem fortes e o que está acontecendo no Pantanal hoje é realmente um absurdo e está um descaso muito grande. Os nossos governantes, a gente pediu que tivesse intervenção aérea para que a gente conseguisse, pelo menos, parar os incêndios. Isso não aconteceu até hoje, não acreditamos que vá acontecer. Tem dois aviões do ICMBio no local, dois aviões bem pequenos, que nunca iriam conseguir terminar com as chamas no Pantanal. Então, exatamente no dia que estávamos, um dos aviões foi para manutenção. Então, tinham dois e um foi para manutenção. Então, é uma coisa bem chocante o que está acontecendo no local. Graças a Deus, a nossa campanha, a gente acabou fazendo uma campanha de arrecadação. Ela tomou conhecimento de muitas pessoas, inclusive do pessoal da parte internacional. E estamos tendo uma pressão também de fora, da Europa, principalmente, para fazer com que a gente olhe pela nossa mata, que a gente olhe pela Amazônia também, que também está sofrendo com as queimadas. E, principalmente, pelo Pantanal, que está quase sendo extinto um Pantanal de tanto queimadas que tivemos no local. Entendi. Raquel, agora a gente vai mostrar as fotos e filmagens que você mandou daqui a pouco, ainda não. E eu queria que você falasse também, Raquel, em relação a esse resgate de animais. Bom, a gente já sabe a ausência, a inação do poder público do governo Bolsonaro. É evidente, tanto em relação ao CEMIBIL quanto ao IBAMA. Governos estaduais também parecem que estão não fazendo a parte que deveriam. Em relação ao resgate dos animais, você pertence a uma ONG. Agora, em relação ao poder público, o poder público tem algum órgão preparado para salvar esses animais ou não? O que você tem visto? De quem que seria essa responsabilidade? Não seria também do poder público, Raquel? Temos pessoas especializadas. Então, o CENAP e o ICMBIL, sim, eles são especializados. Mas o que a gente viu foi, digamos, uma atuação muito tímida com relação a isso. E as ONGs, quando eles veem os animais sofrendo, eles se mobilizam e saem em busca desses animais. Então, a busca é incessante. O grupo que foi para lá de voluntários é muito maior do que o grupo que poderia ser ou desses órgãos do CEMIBIL. Então, a atuação das ONGs está sendo muito mais efetiva. Então, mais por conta disso, pela quantidade de pessoas, disponibilidade dessas pessoas, a gente vê muito mais voluntários e ONGs fazendo efetivamente o trabalho no local. Então, a gente teve, inclusive, ações para levar animais de grande porte, como felinos, duas onças pintadas, para outros locais. Por que a gente está sendo muito questionada? Por que a gente retira do Pantanal e leva para Goiás, por exemplo, que a gente levou para Goiás, no NEX, que é uma instituição parceira da Ampara, onde eles estão abrigados e estão recebendo tratamento. Mas, para justificar, no local, em Mato Grosso, não temos estrutura para recolhimento dos animais. Então, a gente não tem ONSETAS, que é um centro de triagem e acolhimento desses animais, para deixar a onça pintada ou a anta ou qualquer animalzinho que a gente venha resgatar no local. Então, a gente busca locais, parcerias que possam acolher e tratar da melhor forma possível. Então, por esse motivo, não temos um centro de triagem e acolhimento desses animais. Além disso, lá no Pantanal também não tem estrutura de brigada de incêndio. Então, eu vejo muito lá no local, as pessoas falam, ah, mas o Pantanal pega fogo todos os anos. Nunca tivemos um incêndio como esse. Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso conformismo. Beleza, se temos há 10 anos incêndios no Pantanal, por que eu não tenho brigada de incêndio em Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul? Não temos. Então, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para o ano que vem, porque, se não, ano que vem, veremos a mesma situação ou situações piores. Porque a falta de estrutura é muito triste no local. Então, foram feitas bases, né? Uma base no local, ali na Transpantaneira, para acolhimento de animais menores. Porque a onça, você não consegue colocar ela em qualquer tipo de recinto. Ela foge, você pode se ferir fazendo o resgate desse animal. Então, eles foram para o Nex, né? No nosso parceiro. E eles estão recebendo tratamentos pioneiros. A primeira onça que foi para lá, ela chama Manassi. E ela teve queimaduras de terceiro grau. Isso quer dizer que queimou também, além dos colchinhos da pata, queimou os tendões. Acredita-se que ela não vai poder voltar para a natureza. Por quê? Com a queima dos tendões, ela não consegue fazer o movimento das garras. E esse movimento, você precisa, tanto para caçar, quanto para subir nas árvores, para fugir de um predador. Então, a gente não acredita que a gente vai conseguir devolvê-la para a natureza. E o que foi dito para a gente, até a Daniela, que é a coordenadora de operações lá no Nex, ela nos informou que a Manassi, ela chegou com a barriga meio arredondada e com as tetinhas cheias. Isso quer dizer, e eu soube disso ontem, porque não foi falado isso ainda em nenhum local, mas, e que muito provavelmente ela chegou nesse estágio de terceiro grau, porque ela ficou tentando buscar o filhote dela. Isso, para mim, eu nem dormi essa noite, porque na conversa com ela, a gente falou com os tratadores, a gente foi no local, inclusive, via a Manassi já, mas não foi dito isso para a gente. e isso foi dito para a gente ontem, eu fiquei mais triste do que a gente já estava, com as condições, porque ela tentou até o último minuto conseguir salvar a cria dela. Hoje ela está fazendo um tratamento pioneiro de células-troncos pela BioCell e como que é feito esse tratamento? É injetado células-troncos diretamente na patinha dela, então acredita que com esse tratamento ela vai conseguir ter uma vida com mínimo de bem-estar, ela vai conseguir voltar a andar, mas é aquilo que eu falei, a expectativa não é que ela consiga voltar para a natureza. e o que, eu não sei se eu falei, a Manassi, o nome dela, ela recebeu esse nome, porque significa a deusa da chuva, então o que a gente, eles colocaram esse nome para tentar trazer as chuvas para o Pantanal, então foi uma maneira de homenagear e pedir socorro também para forças divinas para que tragam as chuvas para o Pantanal. Certo. Diga, diga. Ela está nesse tratamento há mais ou menos quase um mês e a gente estima que ela fique nesse tratamento mais dois meses e que depois ela consiga ser solta num recinto maior, por enquanto ela fica num recinto menor, até para fazer o tratamento, que é dia sim, dia não, eles estão trocando todos os curativos, passando medicamentos, eles estão dando os antibióticos de ponta para que ela não pegue nenhuma infecção, todos esses custos estão sendo financiados pela Ampara, Ampara Silvestre, para que a gente consiga dar a melhor condição de tratamento para esse animal. Olha, acho que não tem quem não se emocione com esse depoimento tão forte que você está dando, viu, Raquel? E você enviou para a gente aqui algumas fotos e imagens. A gente vai soltar agora a imagem de uma onça-pintada, não sei se é exatamente essa que você está falando, mas vamos soltar agora as imagens para a gente ver exatamente, narra um pouco que a gente está na rádio também, viu, Raquel? Esse momento, o que é? Conta aí para a gente. Essa onça é o Ousado, ele recebeu esse nome porque ele aparecia bastante no local para as pessoas, então chamou ele de Ousado porque ele não tinha tanto medo do ser humano, então, e ele é bem bravo, assim. Esse teve queimaduras de segundo grau, ele também foi levado para o Nex, nosso parceiro, e ele está recebendo o tratamento, a laser e de ozônio, que foi uma indicação dos veterinários, já foi feita em cães e gatos e funcionou muito bem, então está sendo feito o mesmo tratamento e a expectativa é que ele realmente volte para a natureza, então, o Ousado, a gente tem essa expectativa, ele está passando por todo o tratamento também, a gente quer que esse tratamento dure o mínimo possível, por quê? Quanto menos tempo ele fica no contato com o ser humano, nessas intervenções, menos impacto ele tem quando ele volta para a natureza, mas ele é bem selvagem mesmo, então, a gente acredita que assim que tiver a pata regenerada, a gente já possa soltar no Pantanal. O que a gente se pergunta e se preocupa muito é que antes de fazer essa soltura, a gente vai precisar fazer uma análise do local. Por quê? A gente tem um grande percentual do Pantanal que estava em chamas e que foi devastado. Eu não posso simplesmente pegar uma onça que não vai ter onde se alimentar, que não vai ter onde se esconder, que tem uma grande concentração de onças pintadas e simplesmente deixá-lo no local. Então, precisa fazer uma análise, monitoramento, antes de levá-lo para lá. Fazer sobrevoo com helicóptero, chamar a equipe de biólogos para fazer análise do local, os veterinários. Então, tudo isso vai ser feito de uma forma muito avaliada para que não aconteça nenhuma soltura inconsequente, nenhuma soltura onde o animal não vai ter como sobreviver. Então, o que a gente mais quer é que todos os animais voltem para a natureza, quando eles são resgatados. Por quê? Vida em cativeiro, você vai estar fechado para o resto da sua vida. Por mais que você tenha bem-estar nesse recinto, você está enclausurado. Então, o que a gente gostaria é que todos eles voltassem para a natureza. Mas a gente vai fazer uma análise prévia com os especialistas para que isso seja feito ou não. Certo. Raquel, a gente tem uma imagem de uma onça-pintada dentro de uma jaula. Eu vou pedir para o nosso técnico soltar nesse momento. Enquanto isso, você vai falando a respeito dessa onça-pintada. Esse é o ousado. Já com a patinha, com o curativo, Esses curativos do ousado estão sendo feitos um dia sim, um dia não, passando pomada, fazendo todo o tratamento necessário. Ele já foi para o quinto curativo. E a gente acredita muito que em dois meses, no máximo, ele já esteja bem e preparado para voltar para a natureza. Mas é aquilo que a gente conversou, que precisa fazer uma análise prévia do local para ver se será possível a soltura dele no Pantanal. Agora, Raquel, a gente ouviu durante a semana passada, essa semana, também casos em que as pessoas conseguiam ver os animais, por exemplo, voluntários, brigadistas e também fotógrafos. Eles viam um animal, por exemplo, ali na margem do rio, uma onça-pintada com as patas queimadas, iam chamar socorro. Mas quando voltavam, ela já não estava mais. Então, quer dizer, é uma angústia muito grande também, né? Não sei se isso aconteceu com vocês, de não conseguir também resgatar esses bichos, né? Como a gente está fazendo monitoramento do local, o que a gente recebe? A gente recebe a informação de onde está o animal e a gente vai para lá. Se não consegue nesse dia, a gente vai tentar no dia seguinte. E assim por diante. Essa onça em específico que você está falando, ela estava ficando na beira do rio realmente, ela estava com a pata machucada e nossa equipe ficou monitorando ela, se eu não me engano, três dias. No terceiro dia, eles fizeram a intervenção. Só que ela não precisou ser retirada do local. Eles fizeram tratamento, colocaram medicamentos no machucado, claro que fizeram as medicações injetáveis também e deixaram ela no local já acordada pós o tratamento. Mas isso acontece muito. Então, teve uma anta também que a pousada entrava em contato com a nossa equipe e falava, gente, a anta está aqui, ela está machucada. A gente saía correndo para o local onde estava o animal, não estava. Então, a gente era recorrente a gente ter que voltar no local e assim, no Pantanal é tudo muito distante, né? Então, muitas vezes você acaba perdendo o dia inteiro a procura, a busca desses animais. Mas a gente acabou conseguindo também encontrar a anta, que estava queimada, a jaguatirica, que também foi encontrada com as patas queimadas. Então, a gente tem conseguido encontrar os animais quando eles nos avisam, além do nosso monitoramento dos animais que a gente já está encontrando através desse monitoramento, existem as pessoas do local que estão entrando em contato com a gente também. E vocês tiveram que fazer, enfim, sacrificar algum animal por conta da situação, enfim, que ele se encontrava? Tivemos. Tivemos que sacrificar uma jaguatirica, que foi o primeiro caso. Eu cheguei no Pantanal e eu já nos deparamos com essa situação. Então, a jaguatirica, ela era bem conhecida também no local, ela aparecia bastante para todos. E o que aconteceu é que as queimaduras foram tão profundas que ultrapassaram o osso, enfim. E pela análise dos nossos veterinários, a única saída para um animal naquela condição seria fazer, amputar as quatro patas. Mas o que faz um animal com as quatro patas amputadas? E também muito desidratado. Então, a chance dele falecer na anestesia era muito alta. Ele estava em condições que não fariam mais o sentido da vida para ele. Então, a gente teve que fazer, sim, a eutanásia de uma jaguatirica bem no comecinho da nossa ação no Pantanal. Certo. Agora, em relação à mata. A mata é a casa dos animais. Quando essa mata pega fogo, como os próprios animais ficam carbonizados, como é que ficam aqueles animais que acabaram sobrevivendo, como é que eles vão conseguir alimentos? Os danos, a nossa campanha chama Pantanal em Chamas, né? Os danos dessa chama no Pantanal, eles são irreparáveis, tanto para a fauna quanto para a flora. Milhares de animais morreram incinerados e a mata, ela precisa de um tempo para regenerar. Então, eu não sou especialista, né? Como os biólogos, eles podem dizer em quanto tempo a gente vai ter um Pantanal como a gente teve a todos esses anos. O que a gente vê muito é que as pessoas se preocupam com o bioma, com o local, quando ele está bonito. E enquanto teve essa questão desesperadora do Pantanal, a gente não vê ações para que isso não acontecesse. Então, agora, é começar a correr atrás do prejuízo, tentar fazer o melhor possível para o Pantanal e estudos vão começar a ser feitos do que precisa realmente fazer para que o Pantanal volte ao seu Pantanal, que é um dos biomas mais bonitos que a gente tem no Brasil. E aí, os alimentos e com como? Os alimentos, o que a gente tem feito nesse momento? Já foram comprados mais de 300 coxos. Eu não sei se você sabe o que é coxo, que são onde os animais bebem água. Então, está sendo colocado em todo o Pantanal esses coxos com água e alimentação. Por quê? Não tem onde buscar alimentos nesse momento. Então, se a gente não prover os alimentos, onde que eles vão comer? Eles vão morrer de sede e de fome. Então, esse é o nosso maior desafio agora. Estamos com equipes de voluntários, buscando até caminhões-pipas para fazer esse trabalho e caminhões para levar a alimentação para esses animais. Porque, como eu disse, são muitos quilômetros para percorrer, para tratar desses animais e colocar água e alimentos nesses coxos. Então, até nessa questão, a gente está trabalhando para que esses animais tenham como sobreviver. Em relação também ao número de onças pintadas já mortas, já existe alguma estimativa? A gente sabe que é o refúgio de onças pintadas, né? No Mato Grosso, aí no Pantanal. Já se tem ideia desse número de mortos? Ainda não. Ainda não temos estimativas nem das onças pintadas e nem dos outros animais. Isso não foi levantado ainda. Então, precisa ter algum responsável para que faça esse levantamento. Então, muito provavelmente, o governo tem o levantamento da quantidade de animais que tinham no local. O que vai precisar fazer é uma estimativa com relação a isso, mas não é a nossa expertise, não somos nós que vamos fazer. Mas a gente ainda não tem o conhecimento desses números. Exato. Agora, a dificuldade, você... Enfim, eu vejo todo o sofrimento, né? De vocês, nosso, vendo também... Agora, imagino vocês que são os profissionais que lidam com isso, essa ansiedade de não conseguir alcançar esse animal ferido, né? Então, devem ser muitos ainda que estão precisando de socorro, certamente, né, Raquel? A gente fala que cada uma das vidas que estão ali, elas importam. Então, a gente não vai parar de procurar, a gente não vai procurar parar de monitorar o Pantanal até achar todos os animais. Mas, sim, as condições são difíceis, tem locais que a gente não consegue chegar. Talvez, se a gente tivesse um helicóptero para fazer todo esse monitoramento, mas também não é fácil conseguir um helicóptero. Então, o que a gente tem feito é fazer as buscas, tanto pelo rio, então, a gente aluga barco, a gente faz todo esse animal, a onça que você citou, a gente chegou a ela através de barco. Então, pela terra e pelo barco, a gente tem feito. E, por enquanto, a gente não tem... A gente tem conseguido bastante sucesso, né, de encontrar esses animais, então, a gente está monitorando, inclusive, com as pessoas locais para que a gente seja bem efetivo nessa busca pelos animais do incêndio. Você já tem ideia de quantos vocês já conseguiram socorrer, Raquel? Olha, muitas pessoas já perguntaram isso para a gente, mas o que acontece é que cada equipe sai salvando os animais e a gente ainda não tem um compilado sobre isso. Mas são muitos animais que a gente tem conseguido salvar, sim. ou salvar ou dar uma destinação digna para eles, porque, sim, muitas vezes, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vai eutanasear o animal, aquilo é tirar o sofrimento do animal, é você dar uma passagem digna para ele. Então, sim, muitas vezes é necessário fazer isso. A eutanase. Agora, Raquel, já estamos no final e eu queria que você colocasse aí uma página, enfim, como é que essas pessoas que estão sensibilizadas, com essas mortes, esses ferimentos gravíssimos desses animais, como é que elas podem ajudar? A gente conta com o apoio de todos vocês. Para aqueles que puderem doar, tem na nossa página, tanto no Amparo Animal, quanto no Amparo Silvestre, a forma de doar. E também, quem não puder, compartilhe todo esse trabalho. É muito importante que todas as pessoas tenham conhecimento de tudo o que está acontecendo no Pantanal. Todos os dias, a gente tem postado um diário oficial falando do que está acontecendo no local. A gente está mandando notícia dos animais que foram resgatados e estão no NEX, nosso parceiro. Então, vale muito acompanhar. E tudo que a gente puder fazer por esses animais, a Amparo Animal vai estar lá fazendo por esses animais. Muito obrigada pela oportunidade de vocês, por expor a Amparo e tudo o trabalho que a gente tem feito no local. A gente fica muito feliz em poder falar um pouquinho sobre esse trabalho. O prazer é o nosso e nós que te agradecemos muito, viu, Raquel? A você e a toda a equipe da Amparo Animal, Amparo Silvestre, que inclusive está fazendo um papel que deveria ser também do poder público. Deveria ser do poder público e não está fazendo. E por conta dessa ausência, é que as ONGs bravamente, heroicamente, estão enfrentando o fogo para tentar salvar a fauna e a flora. A gente te parabeniza, te agradece. E um forte abraço para você, Raquel. Para vocês também. Muito obrigada. Obrigada. A gente falou aqui com a Raquel Facuri, ela que é diretora de comunicação e marketing da ONG Amparo Animal e Amparo Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.